O relatório dedicou dois boxes ao tema, um mais teórico sobre a regulação, sobre definições e um já mais voltado para os resultados, dando atenção em especial ao caso das fintechs crédito que a gente vem falando aqui, vem acompanhando no Cashless ao longo das semanas. O que o Banco Central nessa análise dos resultados de 2020 das fintechs de crédito, as CSDs e CEPs mostraram? Eu tenho um problema também terrível com essas siglas, fico trocando e esquecendo o tempo inteiro. E isso foi uma baita surpresa para mim. O resultado foi de um crescimento muito forte. Tem um registro lá de dezembro de 2020, chegando até o mês de dezembro de 2020, 42 SCDs e 9 SEPs. Então, quando você olha para esse movimento, uma quantidade muito grande de novos agentes no mercado. Não é um negócio que a gente não considere que seja expressivo. Você já vê também uma mudança, inclusive, de perfil. No final das contas, você olha para 2019, SCDs ainda muito direcionados para pessoas físicas. No final de 2019 e todo o ano de 2020, você já começa a olhar com volumes de crédito que são relevantes, voltados para pessoas jurídicas. Então, você vê essa mudança no perfil de cliente. Sobretudo, levando em consideração que, no final das contas, você tem alguns perfis de empresas que são aquelas que tomam um spread mais violento. Então, quando você olha as pequenas e médias empresas, esse movimento delas começando a procurar crédito nas SCDs é algo que também pode ter impacto em margem, porque elas estão procurando prêmios melhores e trazendo mais competição para o mercado. Outro ponto que foi bem interessante também sobre as SCDs é capilaridade e footprint. Você começa a ver, embora elas ainda estejam muito concentradas na região sudeste, talvez todas as principais sedes estejam na região sudeste, você tem concessão de crédito que se aplica a PJ em praticamente todas as unidades federativas, todos os estados. Você vê não só o crescimento, mas também esse modelo se espraiando. Você começa a ver isso começando a tomar o Brasil. E as próprias SCPs também, agora saindo das SCDs e indo para as SCPs, você começa a ver elas indo para um público algo assim focado mais de baixa renda, com nichos específicos, focado em número maior de estudantes universitários, funcionários, num perfil de classes sociais mais baixas da operação. Então, isso está começando a diversificar o perfil de pessoas que tomam crédito e o perfil de atuação desses players, dessas instituições financeiras foram criadas pelo Banco Central, muito com a ideia de tentar reduzir o ônus regulatório, adequando esse ônus regulatório ao risco regulatório, para você poder buscar competição. E isso está acontecendo. Esse primeiro movimento, ele começa a trazer os seus efeitos agora. E isso efetivamente é interessante, porque a gente começou a olhar muito mais para pessoas físicas nesse primeiro momento, e agora você já começa a ver pequenas e médias empresas. E pelo próprio relatório de 2019, a gente via que as pequenas e médias era o perfil de empresa que pagava o crédito mais caro. Para desenvolver o país, você precisa trazer um crédito ao preço mais adequado. E o interessante também das SCPs, além dos fatores que a gente falou agora há pouco, é também uma lógica de pulverização de setores. Quando você olha para isso, embora tenha aí um certo destaque no setor de alimentação, você olha para lanchonetes e restaurantes como o principal, é muito quebrado. Você tem vários tipos de setores, vários tipos de quinais que são recipientes de crédito derivados de SCPs. Então, é interessante você ver esse lado da capilaridade, é interessante você ver essa mudança de perfil, é interessante você ver essa pressão competitiva começando a acontecer a partir de uma medida que teve a sua lógica, o seu mérito, justamente para você começar a furar esse bloco concentrado dos cinco principais bancos. Legenda Adriana Zanotto